Quanta saudade A saudade das fogueiras de São João Dos arvorentos enfeitados de balão Daquela gente com pés no chão feliz rezando A bandinha ia tocando No final da procissão E aos domingos levantava bem cedinho Vestia o meu perninho e corria pra capela Rezava apenas uma ave maria Porque o que eu queria era ficar pertinho dela Quanta saudade Nas gangorras de cipó Quando escondia Os chinelos da vovó Da escolinha Nove, oito, dezesseis Ai meu Deus, que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus, que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus, que bom seria Ser criança outra vez Ai meu Deus, que bom seria Ser criança outra vez Estou aqui desiludido Desiludido a procurar A fé perdida O fim da vida eu quero achar Amei demais, fui bom rapaz Só fiz o bem De tanto amar eu me perdi Não sou ninguém Na minha vida Na minha vida conheci desilusão Gente fingida Sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida Sem amor, sem coração Muitas promessas de amor Eu escutei Da namorada bem amada Que eu sonhei Desiludido a procurar Desiludido a procurar Me perdi De uma vez Ficou com outro Me deixou Não faz um mês Na minha vida conheci desilusão Gente fingida Sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão A minha vida conheci desilusão Gente fingida Sem amor, sem coração Os meus sonhos se esvairam Do meu ser para o espaço Os meus sonhos construídos Hoje todos destruídos Hoje todos destruídos Desamor Desamor Pede fracasso Na minha vida conheci desilusão Gente fingida Sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida Gente fingida Sem amor, sem coração Na minha vida Na minha vida conheci desilusão Gente fingida Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas sem razão Não são motivos para separação Eu duvido que na vida Alguém Alguém viva Só de união Por ciúme A gente briga E é sinal Que ainda existe Algum amor No coração E eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te amo Eu te venero Eu te venero És para mim Tudo, tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir E novamente volte a sorrir Esqueça tudo Esqueça tudo o que eu falei O que você falou Já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos ao brigar Você diz que eu não presto Eu digo que te detesto Tudo coisa sem pensar Pois eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim tudo, tudo o que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo o que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo o que eu quero E eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo o que eu fiz Fujo de mim procurando esquecer Que você existe As rodas do meu carro no asfalto a deslizar As minhas mãos tremendo no volante a vacilar O vento bate forte no meu rosto e faz lembrar Eu prometi que um dia ainda iria me encontrar Casais de namorados que se beijam no portão Alguém cantarolando a minha última canção A porta de um cinema faz lembrar Que você existe Fujo de mim procurando esquecer Que você existe O seu aniversário, o calendário vem falar Um número qualquer Seu telefone faz lembrar a minha boca Tanto tempo já sem me beijar Traduz uma marcura que dispensa até falar E quando vou pra longe Procurando me esconder E penso num instante que já posso lhe esquecer O rádio diz numa canção de amor Que você existe Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Que você existe No seu aniversário, o calendário vem falar Um número qualquer Seu telefone faz lembrar a minha boca Tanto tempo já sem me beijar Traduz uma marcura que dispensa até falar E quando vou pra longe E quando vou pra longe Procurando me esconder E penso num instante que já posso lhe esquecer O rádio diz Numa canção de amor Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Procurando Que você existe Fujo de mim Procurando Esquecer Índia, teus cabelos nos ombros caídos Índia, teus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem lua Teus cabelos nos ombros caídos 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 O sangue do que tem o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos teus Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu Me deu Índia, tua imagem Sempre comigo foi Dentro do meu coração Só tu meu Paraguai Índia, bella mesla de diosa e pantera Conselha desnuda que habita em Guairá A risca romança por vossos cadeiras O viandão recorre azul Paraná Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu Que você me deu Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Meu Paraguai Eu me lembro daquele dia Que você apareceu Com um sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu coração Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz Você diz não me querer Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito E não é direito Querer por todos contra mim O que passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo de lembrar Que o meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Descobrem meus defeitos E não é direito Você Querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte E coloco em meu lugar Minha personalidade Ninguém pode abalar Você vive de passeios Pra fazer raiva em mim E eu não ligo porquê Já não importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades E não é direito Você Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos O dia em que parti Você chorou Quase morreu Jurou Jurou que seu amor Era só meu Era só meu Acreditei no que Ouvi você Falar Até pensei que seu amor Não fosse acabar Não fosse acabar Agora percebi Que seu amor Para comigo Não passou De uma mera ilusão Porque estou sentindo Que você Já tem alguém No coração E só me deu Desilusão Eu sempre acreditei No que você Falou E agora você Me desiludiu Me engamou No dia em que eu voltar Você verá Quanto sofri E de arrependimento Meu perdão Sei que vai pedir Então assim direi Para você Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Então assim direi Para você Acreditei Muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão Não, não vou lhe dar. Pense no amanhã Tão lindo que virá. Não, deixa a tristeza lhe maltratar. Eu estou aqui pra lhe dar meu carinho. Vem, na minha estrada não existe espinho. Se você chorou sem ter ninguém. Ah, eu chorei também. Se você sofreu sem ter amor. Eu sofri também. Dê um sorriso amor. Não chore mais assim. Eu quero ter meu bem. Você juntinho a mim. Vem, pra dizer. Se você chorou sem ter ninguém. Ah, eu chorei também. Se você sofreu sem ter amor. Eu sofri também. Dê um sorriso amor. Não chore mais assim. Não chore mais assim. Eu quero ter meu bem. Você juntinho a mim. Pra dizer. Que o amanhã espera por nós dois. Vem, vamos amar. Pra não chorar. Pra não chorar depois. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Me leva embora. Me leva embora. Me leva embora. Estou morrendo. Eu não quero mais ficar. Eu vou correndo. Eu preciso ver depressa. O meu amor. Pelo amor de Deus. Não me façam mais ficar. Assim distante. Não esqueço desse amor. Um só instante. Um só instante. É demais pra mim sozinha. Esta dor. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Estou aqui. Quero ir embora. Quero ir embora. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer. 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 Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se ninguém quer me levar. Eu vou sozinho. Pois ninguém está sentindo a dor que é minha. Pelo amor de Deus. Ninguém sente os sofrimentos que são Deus. Se eu não posso ir. Traga o meu amor. Se não. Eu vou agora. Não espero. Por mais nada. Eu vou morrer. Uma vez a mais. Eu peço. Peço pelo amor de Deus. Eu recordo com felicidade. Dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria. Fruto do amor de sua mãe e eu. Meu filho, Deus que lhe proteja. E onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo. Seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Com o peito cheio de saudade. Relembro os bons momentos que você me deu. Não consigo esquecer o dia. Que você me deixou e foi morar com Deus. Mas eu sinto a sua presença. Em tudo que eu faço. Onde quer que eu vá. Na escola, em casa ou na rua. Qualquer coisa que eu olho. O seu rosto está. Hoje estou mais crescido. Tanto tempo já passou. Sempre vão levar comigo tudo que você me ensinou. Meu filho, Deus que lhe proteja. E onde quer que esteja. E onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo. Seu sorriso faz de tudo eu esquecer. O seu sorriso faz de tudo. Seu sorriso faz de tudo. E onde quer que esteja eu rezo. O seu sorriso faz de tudo. Eu sinto a sua presença. O seu sorriso faz de tudo. O seu sorriso faz de tudo. Eu sinto a sua presença. Já passou Sempre vou levar Comigo tudo Que você Me ensinou Meu filho Deus que lhe proteja E onde quer Que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você Sorrindo Seu sorriso Faz de tudo Eu esquecer Pois eu sinto A sua presença Em tudo que eu faço Onde quer que eu vá Na escola, em casa Ou na rua Qualquer coisa que eu olho O seu rosto está Meu filho Deus que lhe proteja E onde quer Que esteja eu rezo Por você Eu adoro Ver você Sorrindo Seu sorriso Faz de tudo Nesses versos Tão singelo Minha bela Meu amor Pra você Quero contar O meu sofrer Minha dor Sou igual O sabia Quando canta É só tristeza Desde o galho Onde ele está Nesta viola Nesta viola Eu canto E gemo De verdade Cada Toada Representa Uma saudade Eu Nasci Naquela Serra Num ranchinho A beira Chão Todo cheio De buraco Onde a lua Faz clarão Quando chega A madrugada Lá na mata Passarada Príncipe Seria um barulhão Um barulhão Nesta viola Eu canto E gemo De verdade Cada Cada Toada Representa Uma saudade Lá No mato Tudo é triste Desde o jeito De cantar Pois o Jeca Quando canta Tem vontade De chorar Não Tem um Que cante Alegre Todos Vivem Solucendo Chorando Pra aliviar Nesta Viola Eu canto E gemo De verdade Cada Toada Representa Uma Saudade Vou Parar Com a Viola Já não Posso Mais Tocar Pois o Jeca Quando canta Tem vontade De chorar E o Choro Que vai Caindo Devagar Vai se Sumindo Como as Águas Vão pro Mar Nesta Viola Eu canto E gemo De verdade Toda Toada Representa Uma Saudade Nesta Viola Esta é A última Canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver Iludido Só pensando Em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou Ninguém Mas você Deve sempre Lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais Vou lhe dar E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz Ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais Ouvirá E amanhã Sei que esta Canção Você ouvirá Num rádio A tocar Lembrará Que seu orgulho Maldito Já me fez chorar Por muito Lhe amar Peço Não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então Você verá O valor Que tem o amor E muito vai Chorar Ao lembrar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei Já cansei De viver Iludido Só pensando Em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Quanta saudade Sinto da nossa casinha Bem pertinho da pracinha Da matriz lá do lugar Ainda criança Eu vibrava de alegria Ouvindo a melodia Dos sinos a tocar Quanta saudade Das fogueiras Das fogueiras De São João Dos arvoredos Enfeitados de balão Daquela gente Com pés no chão Feliz rezando A bandinha ia tocando No final da procissão E aos domingos Levantava bem cedinho Vestia o meu terninho E corria pra capela Rezava apenas Uma ave maria Porque o que eu queria Era ficar pertinho dela Quanta saudade Nas gangorras De cipó Quando escondia Os chinelos Da vovó Da escolinha 9816 Mas também Me lhe irlerco Contra Pois é Eu vou E o que eu quero A normalidade A normalidade inTalk